Beleza, eu vou te fazer uma pergunta Depois disso você tá livre, ele é a máscara Quem é o Roy Orbison, caralho Se responde a mão, você sem a máscara Vai pra cadeia e continua ser o puto que você não gosta de ver no espelho É o seguinte, você é do DedSec, fato Se meteu com a esfera federal, fato Vai ser tratado como o problema federal, fato A questão é, todas essas coisas juntas me dão muitas opções Você é um combatante inimigo, isso significa prisão, se eu não gostar A menos que... Que o quê? A menos que você me ajude a entrar no DedSec, aponte as vulnerabilidades Dê um panorama da gangue, você é a porta de entrada Ah, puta merda Beleza, olha, no momento eu sou o mensageiro de Deus Me dá alguma coisa, me aponta na direção certa Nomes, interesses, porque juro por Deus Melhor me querer do seu lado Anda Eu disse pra ele que você seria um desperdício de tempo Você tá comprometendo a investigação, você não tá em posição para isso não Vai lá Liga pra sua chefe Liga pra diretora Monroe Liga pra ela agora Porco de merda Qual é o lance com o Marcos Ele é um cara bacana Meio perdido, mas colé Ele não pode proteger você do que vai acontecer O FBI vai pegar ele pra Cristo É o que eles fazem Isso é muito, muito ruim Mas você... Você tem uma escolha Você pode escolher vir junto nesse... Nesse trem ou ser atropelado por ele Você tá tornando tudo o que temos contra esse cara inadmissível Com licença Porque o agente Fuentes tem muita dificuldade pra enxergar a longo prazo Então você pode ir Conta pros seus amigos o lance do acordo Se quiserem ficar fora dos radares do FBI É só virem falar comigo É, comigo Se não A coisa vai ficar feia Não, 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 não Negativo Olha, eu acho que dará de você ver o mundo com seus próprios olhos Em uma...